Primeiro, a montagem da canopla que faz o acabamento do pendente no forro de gesso. Ele será colocado nessa posição. Passe os três cabos de aço que suspenderão o suporte central. Os cabos de aço são montados no fixador do cabo de aço. Devendo ser fixado no suporte central utilizando os nípels sextavados. Na parte de cima, ou seja, na canopla, tem esses prensa-cabos de aço. Que ao pressionar, o mesmo libera a passagem de cabo. Ao soltar, o prensa-cabo fixa o cabo. Depois, faça a montagem da placa de fixação dos cristais. Colocando os cinco soquetes. Os cabos azuis são os neutros e os marrons são os retornos. Faça a união de todos os cabos neutros, que são os azuis. E de todos os retornos, que são os marrons. E os ligue no fio principal. Fixe o suporte central com a placa de cristais. Utilizando parafusos, porcas e acabamentos. Insira a cúpula, deixando a mesma suspensa na placa de fixação dos cristais. Após a fixação do pendente no teto, vá instalando os cristais. Um a um. Vista durante o dia. E vista durante a noite. Desejo a vocês uma boa obra. E até mais.